Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar uma dica super legal pra vocês, sobre quais tipos de água vocês podem estar utilizando pra preparar o banho de ervas. Vamos lá? Então, inicialmente a gente tem a possibilidade de utilizar vários tipos de água. No banho de ervas, esse é o principal elemento condutor, onde a gente vai estar criando uma mistura desse líquido com as plantas. Então, é importante a gente também prestar atenção quais tipos de água a gente pode estar agregando. Então, eu trouxe aqui inicialmente, a gente pode estar utilizando água de nascente ou água de cachoeira. Essa é uma água muito pura, benéfica pra nossa pele, né? Pra todo o nosso sistema, pro nosso equilíbrio, corpo, mente, espírito. Então, é uma água que eu diria que é muito especial e se você tem a possibilidade de ter ela, ela é muito benéfica pra você fazer o seu banho. Agora, se você quiser se conectar com uma parte mais de limpeza, de descarrego, você pode estar utilizando as águas do mar. Então, você vai trazer isso de algum lugar, de alguma praia, e aí você coloca ela no lugar da sua água convencional aí, né? Que seria a sua água da torneira, né? Então, no caso de você estar utilizando a água do mar, você vai estar se conectando mais com esse elemento, que é o elemento principal aqui, né? Que rege todo o nosso sistema do planeta. Então, é muito bacana se você tiver a possibilidade de fazer o seu banho de ervas com água do mar. Principalmente quando você quiser fazer um banho de limpeza. Outro tipo de água que você pode estar utilizando são as águas das chuvas. Então, de preferência, que você colete essas águas, né? Em lugares mais afastados, que não sejam cidades grandes, que tem muita poluição. E também em lugares onde o telhado, onde você vai coletar, se você vai colocar uma bacia lá no meio do quintal. Enfim, você tem esse cuidado pra cair só a água da chuva, sem resíduos, né? Sem aquela sujeira de telhado, essas coisas. Então, a água da chuva também é uma água muito boa pra fazer limpeza, né? Então, e pra você fazer banhos de prosperidade, banhos de abertura de caminhos, né? Porque a água da chuva é uma água que vem dos céus. Então, tudo que vem lá de cima, pra nós, assim, é um algo muito benéfico. E uma outra possibilidade que vocês podem estar utilizando são água de coco. Que aí, no caso, assim, poucas pessoas têm esse conhecimento, mas existem muitos banhos, né? Principalmente nas culturas afro, banhos de cabeça, onde você faz essas misturas de ervas com água de coco. Então, se você quiser tomar um banho, né? E colocar água de coco, você vai estar se conectando com a energia maior de Oxalá. Uma energia que traz uma espiritualidade, um caminho mais espiritual dentro desse banho de ervas. E, por fim, o que eu sugiro é que, se você não tem nenhuma dessas outras águas, que você utilize água filtrada. Então, é uma água direto da fonte, né? Uma água que você pode estar comprando, de garrafinha, 2 litros, 5 litros. E aí, você prepara o seu banho com uma água mais pura. Por que que eu sugiro essas águas? Porque a água que vem do encanamento, que vem do sistema de abastecimento nas cidades, ela é uma água que já está cheia de produtos químicos, de cloro e outros produtos. Então, ela é uma água um pouco mais pesada, densa, cheia de elementos negativos, assim, pro nosso corpo. E como os banhos de ervas são pra levantar a nossa energia, pra limpar a nossa aura, pra equilibrar o nosso emocional e psíquico, então, eu sugiro que vocês prestem atenção em qual água que vocês vão colocar no banho de ervas. Então, gente, essa é a dica que eu tinha pra hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui na descrição, vou deixar o link da nossa loja. A gente tem vários banhos de ervas agora que você pode estar utilizando no final do ano pra entrar 2022 com mais alegria, com mais axé. E vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão!